Era uma vez o lobo no mal, que fez sofrer o chão para o fim Estava sem desempenho, mas arriscou e logo se espreparou Um estávelzinho de maior, ouviu o cinema e não parou Mas o lobo não existe e faz cara de triste Mais chata se ouvir os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo, que pro lobo não sai só Oh, canta, pede, promete tudo até ouro E diz que fraco de louco, perder o chão de morte maior Mas chato se percebeu, que logo o mal se teve Pra ver você que o lobo também faz É de pouco, só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz Um lobo na coleira que não janta nunca mais Deixa que meu samba saia tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é vim e me doer O meu rato é suave, o seu bebeu Então não vamos mais brigar Saudades do samba, saudades do samba Saudades do samba, saudades do samba A dor é vim e me doer Que não faz mal podem preparar Minas de uma festa do ar Que não me melhora em medida Vou e não quero ouvir E também podem me ligar E até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que prepara para esparecer Pode espalhar, eu estou cansada de ver E deu a pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu Se errar de um e outro lado Mas eu não sabia, você sabia E a vida é tão boa Se errar de um e outro lado Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Eu cheguei é tão boa Se errar de um e outro lado Me perdoa Pra o desmento de amor estando Pela madrugada Se errar de me perdoa E eu só cansada Cansada Pela madrugada Pela madrugada Se errar de uma Pela madrugada Pela madrugada Pela madrugada Pela madrugada Pela madrugada Aplausos